Meus amados irmãos, aonde vai chegar a zombaria de Carlinhos Maia? Em oração, a irmã tenta derrubá-lo com o poder do espírito e ele cai sorrindo, zombando da oração. Aonde vamos parar, meus amados irmãos? Fica nesse vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu quero vos trazer aqui um vídeo que está circulando nas redes sociais a respeito do Carlinhos Maia. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui, certo? Falando do Carlinhos Maia, o alertando, o exortando. Ele precisa se arrepender, o que ele precisa é de rendição, é de arrependimento e não de babação. Porque o vídeo que eu quero te mostrar agora é um vídeo de mais uns profetas aí, os profetas que querem ser amigo dos famosos e termina dando nisso. Essa tal profeta, essa tal mulher, certo? Fica orando e diz que Deus está com ele, incubando os pecados dele, né? E eu queria analisar esse vídeo aqui junto com vocês. E ao falar que Deus está com ele, que Deus incuba ele em tudo, certo? Apoia ele em tudo, ela coloca a mão nele e empurra ele para ele cair. E quando ele cai, ele cai rindo e cai zombando. E muitas pessoas dentro do recinto, dentro da sala, ficam rindo, né? Ficam zombando do que estava acontecendo ali. Eu queria dar a minha resposta como evangélico, como filho de Deus, a respeito desse assunto. Eu vou estar te mostrando esse vídeo e depois eu dou a minha opinião. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixe o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal, eu trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então, você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Também peço a vocês que inscrevam-se no meu canal secundário, o missionário Saul Ataíde. Por lá, eu e a minha equipe estamos encarregados de pregar o Evangelho em todas as cidades do estado de Pernambuco e em todos os bairros da capital pernambucana, a fim de causar um grande avivamento debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, peço a vocês que vão lá no meu canal secundário, dê o like, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Preste atenção nesses vídeos que eu vou te mostrar agora. Ele vai... Deus! Ele vai... Deus! Ele vai sentir um gozo, como ele nunca sentiu a vida dele. Olha, segue ele aí, tá bom, olha. Sinta aí, assim, a leveza de Cristo, olha. A leveza de Jesus, olha. Pai, dê um abraço nele. Pai, dê um abraço nele. Eu tô atrás, olha. O senhor tá na frente, olha. O senhor tá... Dê um abraço em Lucas, pai. Pai, dê um abraço. Se dispõe aí, se desprenda, viu? Pai, em nome de Jesus, passa a tua brisa aqui, pai. Que ele possa sentir o teu gozo, a tua presença. Shhh! Shhh! Você vai perder, não creia. Aleluia! Porque o teu pai... Dobra a tua riqueza pra terra. Aleluia! Tô dobrando a tua saúde. Eu creio. Olha, meu filho, quando tu entra ali naqueles aviões, eu entro contigo. Amém. Amém. Meu filho, eu estou do teu lado. Entenda assim, me escuta. Aleluia! Meu filho, eu tô aqui... É, eu tô te usando riquezas, mas aí... É, porque ele senta, porque ele gosta de... Amém, Jesus. É, porque ele tem essa uma alegria, Jesus. Se amém. Amém. Se amém, ele tem a sua alegria, Jesus. Deixa ele se alegrar. Bem, meus amados irmãos, vocês viram o que aconteceu aí, a zombaria do Espírito com o Espírito Santo de Deus? Tudo isso começou porque o Carlinhos Maia, ele recebeu, certo? Uma praga de um tarô, certo? Eu já trouxe esse vídeo aqui, se você quiser, você pode assistir. É, procura aí no meu canal, na minha página, que esse vídeo tá aí. E ele ficou com medo dessa profecia desse tarô, certo? E pediu orações, pediu reza, pediu pra que o Senhor Jesus o protegesse. E tudo isso porque ele ficou com medo. Ele ficou com medo de ficar pobre, porque a profecia do tarô dizia que ele ia ficar pobre. Daqui a cinco anos, ele iria ficar pobre. Agora você se depara com essa falsa profeta, porque é uma falsa profeta, que gosta de alimentar o ego das pessoas, que não prega o arrependimento, que não prega a rendição. Uma falsa profeta que gosta de incubar o pecado das pessoas, que gosta de incubar os erros das pessoas, que gosta de babar as pessoas. Uma falsa profeta que, por causa dela, muitas pessoas não estão entrando no reino dos céus. Por isso que o Carlinhos Maia é desse jeito, porque ele vive cercado de babão, ele vive cercado de puxa-saco, ele vive cercado de pessoas que se dizem crentes, só para se tornar amigo dele por interesse, porque ele é famoso. Essa é a realidade. E isso torna ele mais longe de Deus. Isso torna ele mais filho do inferno. Essa é a realidade. Por isso que você vê, eu vou colocar de novo esse vídeo, por isso que você vê ela dizendo aí que Deus vai multiplicar as riquezas dele da terra. Que Deus vai estar com ele, todos os caminhos dele. É mesmo, minha filha? É mesmo? Será que Deus vai estar no caminho que ele escolheu de homem com homem, mulher com mulher? Falsa profeta. Falsa profeta. Não entra no céu e não deixa os outros entrarem. Preste atenção no que ela fala. Mais uma vez eu vou estar colocando aqui. Preste atenção. Eu quero dizer que você vai perder, não creia. Porque o teu pai dobra tua riqueza na terra. Estou dobrando tua saúde. Olha, meu filho, quando tu entra ali naqueles aviões, eu entro contigo. Amém. Estou do teu lado. Meu filho, eu estou do teu lado. Entenda se me escuta. Meu filho, eu estou te... Estou te usando riquezas. Mais ainda. Ele senta, porque ele gosta de... Pronto, vocês viram aí, certo? Ela dizendo que Deus vai dobrar a riqueza dele, que ele não precisa se preocupar, que ele não vai ficar pobre. O medo todo é para ele não ficar pobre. E o diabo envia essa falsa profeta aí, certo? Para alimentar o ego dele. O que o Carlinhos Maia precisa é ser confrontado. Porque se ele permanecer no erro, ele vai perecer. Porque o salário do pecado é a morte. Agora eu quero aqui me dirigir ao Carlinhos Maia. Você vê que ele cai rindo, zombando. E muitas pessoas do recinto ficam zombando desta situação. Não levam a sério. Lembrando que ele e o amigo dele já fizeram um vídeo. E esse vídeo viralizou. Eles imitando línguas estranhas, zombando do Espírito Santo de Deus. Eles imitando, expulsando ali demônios, imitando. As irmãs que é batizada com o Espírito Santo, zombando do Espírito Santo de Deus. E foi a mesma coisa que ele fez aí nesse vídeo. Ele caiu rindo. Ele caiu zombando. Por que ele caiu zombando? Porque essa mulher que estava profetizando não é de Deus. Porque se fosse de Deus, ai dele, se ele zombasse na hora, ele caía duro. O que o Carlinhos Maia está precisando, meus amados irmãos, é palavra de arrependimento. É palavra de cruz. A cruz tem poder. A palavra de cruz tem poder. Tem poder de chegar na alma e de converter um pecador. Jesus prepara, Jesus liberta, Jesus convence, Jesus leva ao céu. Não é essas palavras alimentando o ego. Cheio de puxa-saco ao seu redor. Falsos profetas. Não deixe o povo entrar. Não entre e não deixe o povo entrar. Essa é a realidade. Meus amados irmãos, estamos no fim dos dias. Eu fico muito triste com essa situação. Eu não tenho prazer nenhum de trazer essas notícias aqui. Mas eu tenho que cumprir a minha missão. Desmascarar falsos profetas. Eu não estou nem aí o que você vai pensar de mim. Eu estou cumprindo a minha missão. Desmascarar falsos profetas. Muitos pensam que é escândalo. Muitos pensam que é isso, que é aquilo. O problema é seu. Eu estou cumprindo a minha missão. Desmascarar falsos profetas. Trazer o certo. Eu não sou santo, 100% santo. Mas pelo menos eu estou tentando ser santo. Parece que essa palavra santidade soa como pejorativo no mundo. Claro, o mundo é inimigo da santidade. Porque Jesus foi santo. Quando a pessoa diz que é santo, até os próprios crentes. Não. Esse cara quer ser santo demais. Esse cara quer ser santo demais. Mas quero ser santo sim. Assim como o meu Senhor Jesus foi. E se você está incomodado com isso, você precisa se converter. Porque ser de santo. Porque Jesus é santo. O santo é separado do pecado, é separado dessas coisas. E eu sempre trago aqui no meu canal a respeito da santidade, a importância da santidade. Eu quero saber, meus amados irmãos, eu estou muito triste com essa situação que está acontecendo com o Carlinhos Maia. O que está acontecendo nos últimos dias, o que está acontecendo nos últimos dias é falsos profetas em vários lugares. Cuidado para não ser enganado, porque se for possível, vão enganar até os escolhidos. Cuidado. 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 Estamos no fim dos dias. Cuidado. Jesus está voltando. Agora aqui vem uma verdadeira profecia para você, Carlinhos Maia. Ai de você que é rir hoje, porque amanhã você vai chorar. Errar é humano, mas o ruim é permanecer no erro. Assim diz o Senhor para ti. Arrependa-se. Essa é a verdadeira voz do Senhor para ti. Arrependa-se. O Senhor não habita em pecado. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se um homem com homem, mulher com mulher. Negue-se a soberba. Tome a sua cruz e siga a ele. Essa é a verdadeira palavra que tem que ser pregada para você. Arrependa-se. Senão, brevemente, o Senhor vai vir sobre ti e vai te colocar numa cama. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Infelizmente, você desacredita, porque tem muito babão ao seu redor. Você precisa ouvir a verdadeira palavra de Deus que te confronta, que te condena, que mexe no teu ego, que entra no coração, que vai até, aleluia, a divisão da alma, corpo e espírito. Aonde eu não posso ir, a palavra de Deus vai. Não é esses tipos de profetadas, não, meu amigo. Arrependa-se. Porque se você não se arrependeu, o que é teu está guardado. E eu quero dizer aqui, meus amados irmãos, Jesus está voltando. Se prepare, porque Jesus, ele vem aí. Bem, meus amados irmãos, deixa a tua opinião nos comentários que eu quero saber. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Amém.